Pra você conectado, ligado, ligada com a gente aí do outro lado. Pra você na tela da EA Sports, seja no tablet, seja com o aparelho celular. A balada é na EA Sports, uma noite estrelada. Esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É Argentinos Júniors, contra Rosário Central. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola. E acima de tudo, muitos gols. Vai descendo pro ataque. Que chance! Defendeu, a bola tá viva! E a jogada morre, desperdiçada. E o Argentinos Júniors tá pronto pro jogo, essa é a escalação. Bote preciso na bola, acaba cedendo o lateral. O cruzamento para na marcação. Agarra o goleiro, o cruzamento veio fechado demais, bola fácil. É assim que o Rosário Central começa o jogo. Eles vão descendo, vão avançando. Só fazer, pra passar frente. Boa defesa! Esse é meu goleiro. Bateu o escanteio. Salva na linha! Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Vamos pro lance. Atenção. Bate, dá pro gol! Errou! Era a chance de tirar o zero do Pacar Caio. E uma chance clara pra mudar a cara do jogo. Foi bem o árbitro. Dá vantagem. Segue o jogo. Eles vão ganhando o campo no ataque. Cruzamento. Miolo da área. Para no goleiro. Defesa fácil. Passe errado. Atenção. É arremesso. Sobra campo Lateral tá livre Olha a chance Pra passar na frente Defende Não deixa passar O toque vem pra área Tô ligado É agora, bateu No travessão, voltou Foi uma finalização que levou perigo E o desempate não saiu por detalhes Milani, goleirão deu sorte Tem muito que agradecer a trave Pressão Recupera a bola no ataque Defende Defende bem Dá pra tirar o empate Do placar nesse escandeio Será? Quero ver Bola alçada No tumulto Afasta o cruzamento dali Atenção Pode sair o contra-ataque Pode fazer atenção Pega na marcação e sai Escandeio confirmado Tava faltando chance Pra passar a frente No placar Mas tá aí o... Gol! A rede balança Ele vai pra festa Placar aberto Olha aí o replay Canteio cobrado pra área O companheiro tava bem posicionado E não desperdiçou o lance de cabeça Eu confirmo Eu confirmo Placar 1 a 0 Portis É desarmado É desarmado É pra fazer Boa defesa Não deixa entrar Escandeio Chance pra deixar o jogo ainda mais tranquilo Vai todo mundo pra área Joga a sério Tira dali Segue conduzindo no ataque Arrisca pro gol Boa! Boa! Desta vez a bola não entra Caio saiu a defesa E tinha a oportunidade de marcar Seria... Gol! Pra aumentar a diferença São dois gols Dois gols de vantagem No placar Tá aí o replay Boa cobrança de escanteio pra área E depois veio um cabeceio De quem sabia o que tava fazendo Belo gol Zagueirão sem pai nem mãe Defende o goleiro Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando Bateu Vem o escanteio na área Olha a chance Defendeu O goleirão mostra serviço Tá aí Apito final da primeira etapa Trila o apito Vamos nessa Bola rolando de novo Segundo tempo Deixou ele na saudade Jogo parado Subiu a bandeira Impedimento marcado Conduz bem já No campo inimigo Manda o perigo pra longe Boa presença no campo de defesa No limite Mantém a bola em jogo Pegou mal na bola Cruzamento direto pela linha de fundo É tiro de meta Romero Romero Cochilou O cachimbo caiu Arbitragem prefere dar a vantagem Ele viu a falta É pra fazer É pra fazer Gol Pra meter fogo no jogo Placar aberto ainda Olha o replay Como essa bola foi bem levantada na área E a cabeçada foi perfeita Não deu chances pro goleiro Dois a um no placar e a bola volta a rolar Vem gente com ele Vem gente com ele Bola venenosa na boca do gol Ninguém pra tocar nela Ninguém pra empurrar pro gol O gol O gol limpo Na boa na moral Recupera a bola Sobra campo pra ele jogar Sobra campo pra jogar Dá pra puxar Dá pra puxar o contra-ataque Tem espaço Dá pra avançar Defesa espetacular Vai avançando bem E a arbitragem para o jogo Pega a falta Movimentação na benda do campo Vem substituição por aí Cruzou Na segunda trave Mas o goleiro chega pra socar E afastar pra longe Lateral tá livre Pode carregar Atenção 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 Olha o gol Gol São dois de vantagem agora no placar Bola rolando 3 a 1 3 a 1 No placar 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando Olha só o gol Olha só o gol Duplacar bola em jogo Lá no canto alto À esquerda Você observa Faltam 10 minutos Para acabar o jogo Uma bomba Que passa longe Longe do gol Arriscar forte é uma boa alternativa Mas precisa dar uma calibrada nesse pé Uma avenida toda na ponta Dá pra partir por ali Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Afasta a zaga Que avenida na ponta Tá livre Pode partir Atravessa toda a área Ninguém Quero ver É pra fazer Gol No finalzinho Pra dar um pouquinho mais de dignidade no jogo 4 a 2 no placar Não tá faltando gol hoje A defesa recupera a posse de bola Vai tentar armar o contra-ataque E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo Ele invade sozinho Manda a bola pra longe do gol E a bola sai pra escanteio Joga limpo Joga sério Afasta dali Festa Pro apito final Pra vencer em casa Acabou Tchau Tchau